Gente, hoje eu vou fazer uma receita fantástica, que é a combinação de ingredientes muito gostosos. São, assim, os queridinhos, principalmente lá de casa, hambúrguer e Coca-Cola. É o Cola Burger! É, você ouviu bem, é o Cola Burger. Vamos fazer aqui rapidinho, você vai ver que vai ficar uma delícia. E eu tenho certeza que com Coca-Cola, essa receita não tem erro, vai ficar maravilhosa. Então, pega aí alguma coisa para anotar, um lápis, um papel. Antigamente, pegava lápis, papel, caneta, pega o celular para anotar. Olha o hambúrguer maravilhoso que eu vou fazer e o molho barbecue com Coca-Cola, pessoal. Vamos começar? Então, bora lá. Eu tenho aqui, pessoal, um pouco de carne moída. Eu estou usando aqui o patinho. Você pode usar uma... Quem gosta de um hambúrguer mais magro, usa o patinho. Quem gosta de um hambúrguer um pouco mais gordo, pode usar uma picanha, pode usar uma fraldinha, pode fazer a sua mistura predileta de carnes também. Quem gosta de hambúrguer, compra um pedacinho de costela, depois compra um pedacinho de fraldinha, vai misturando, vai moendo. E olha o que eu vou colocar aqui, um pouquinho dela, da Coca-Cola, a princesinha da receita. Aqui, na carne. Só um pouco para dar um gostinho, dar aquele sabor. Ó, está aqui. Eu vou começar pelo hambúrguer, que eu vou deixar ele fritando. Aí não vou pôr mais nada, só vou pôr a Coca-Cola sem açúcar. Aí eu vou pegar um pouco da carne. E vou colocar no aro. E vou fazer um mega, hein? Aqui, ó. Esse aqui tem uns 200 gramas. O normal, 120, 150 gramas. Vou fazer um caprichado aqui, ó. Tá? Vou colocar na panela. Deixa eu colocar um pouquinho de azeite aqui, ó, o óleo. E vamos deixar o nosso hambúrguer encaminhado. Nossa! Show, hein? Enquanto o nosso hambúrguer vai aquecendo aqui, eu vou fazer um molho barbecue à base de Coca-Cola. Olha que diferente que original. Então, eu vou usar aqui o ketchup. Eu vou usar açúcar mascavo. Vai fazer uma combinação ótima. Vai ficar uma combinação ótima. Extrato de tomate um pouquinho. Um pouquinho de mostarda. Vou colocar agora o nosso molho inglês, que é fundamental também. Capricha no molho inglês. Comprar um molho inglês de boa qualidade. Pouco de sal. Vou misturar um pouco. E agora, princesinha da receita. A nossa Coca-Cola sem açúcar. Vamos lá? Ó, tá aqui. Vamos pôr a primeira porção. E esse copão aqui. Nossa, eu já tô com vontade de tomar. Só que eu vou tomar a minha que tá lá na geladeira. Daqui a pouquinho, tá? Ó, se você tem Coca sem açúcar aí, já deixa separado. Você vai ficar com vontade. Quando eu tomar, você vai ficar com vontade. Olha aí. Coca-Cola. E vamos deixar tudo isso cozinhar. Vai deixar reduzir até a metade, pessoal. Tá? Vamos deixar reduzir pela metade. Um pouquinho de pimenta do reino. E você vai fazer um molho barbecue à base de Coca-Cola sem açúcar. Show, hein? Vamos ver como tá o nosso hambúrguer. Eu gosto de colocar o sal nessa hora. Pode até ser uma flor de sal pra ficar mais chique. Ou um salzinho diferente que você tem em casa. O sal rosa do Himalaia. Sal roxo de aracaju. O sal que você quiser, tá? Ó, pimenta do reino. E tá aí. Lindão. Vamos virar. Uma dica que eu te dou é quando começar a subir o sangue, você pode virar. Se você gosta dele ao ponto. Se você gosta dele mal passado, aí você vai ter que pegar aí mais ou menos o calor da frigideira. Vai no olho aí, como você gosta. Pra ser mal passado, eu já tô virando o meu hambúrguer agora. Deixa eu pôr um pouquinho mais de azeite aqui. E vou virar. Olha aí que delícia, tá? Bom, eu tenho queijo cheddar hoje pra usar no nosso hambúrguer. Você pode usar o queijo mozzarella, provolone, emental, o queijo da sua preferência, tá? Esse pãozinho que tá aqui do lado, pessoal, nós compramos um pão especial. Esse aqui é um pão de hambúrguer com massa de brioche. Olha que lindo. Passei um pouquinho de manteiga e deixei dourando na frigideira, tá? Fiz isso dos dois lados. Olha que lindo, ele lembra uma bisnaguinha, assim. É coisa fina mesmo, é bom. Vai combinar muito com o nosso hambúrguer de Coca-Cola, tá legal? E aí você tem várias opções pra montar aqui seu hambúrguer, ó. Tem com cebola, tem com um x-salada que eu vou montar, tem esse aqui que tá com champignon. Então, fica uma delícia, tá bom? Deixa eu já pôr um pouquinho da nossa Coca-Cola aqui, ó. Pronto. Só pra você ficar em casa com vontade de tomar Coca-Cola. Ó. Ó. Virei mais um pouquinho. Queijo cheddar. Eu gosto queijo cheddar. É um queijo bem americano, bem típico dos Estados Unidos. Ó. Tá bom, vamos pôr mais um. Mais um pra garantir. Ó. Vou pôr um pouquinho da tampa. Vou pôr um minutinho uma tampa aqui. Ó. Um pouquinho de água, dá um vaporzinho. Eu tô me sentindo um chapeiro aqui. Deixa eu ver se tá derretidinho aqui. Eita, que tá uma maravilha. Olha isso. Ó essa imagem. Hambúrguer de Coca-Cola. Pessoal, vamos pôr aqui nesse... Ah, vamos pôr aqui nesse pratinho mesmo? Vamos pôr nessa tálboa. Pode ficar bonitinho. Então, vamos pôr no prato? Vamos pôr no prato, então. Ó, atendendo a pedidos das meninas. Vamos pôr no prato. Ah, o prato da Coca-Cola. Que chique também, hein? Tá aqui, ó. Vamos pôr o guardanapinho. Ó, vamos pôr agora. Quer tomate? Quer uma alface? Você fica à disposição. Fica conforme você quiser, tá? Deixa eu pegar aqui o outro pão. Põe uma cebola. Ó. Ó, tá? Delícia. Tem o molho. Vamos usar o barbecue? Vamos lá. Ó, ó que bonitinho o vidrinho, ó. Ó, que simpático. Molho barbecue de Coca-Cola. Tá aí, pra você. Nossa. Ó, ó o carnão. Vou dar um 360, um 180. Um 360 no hambúrguer de Coca-Cola. Gente, é... A gente vai se empolgando. É quando a coisa ficar boa. A gente vai se empolgando, né? Prontinho. E adivinha o que eu vou beber pra acompanhar esse hambúrguer? Uma Coca-Cola bem gelada. Agora. É pra já. Uma sem açúcar. E a outra eu vou te mostrar a original, só pra você prestar bem atenção na diferença. Ó. Essa aqui é a original, essa aqui é sem açúcar. Olha bem. Tá vendo a faixinha preta aqui, ó? E também a tampinha preta. Tá? Essa é sem açúcar. Delícia. Mais um pouquinho. E a mordida no hambúrguer? Não dá tempo? Eita. Eu vou levar esse lanche pra casa, viu? Olha.